Eu vou levar daqui Música Agora te balançar Então, vamos Tô 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 A Novoa Vida O Canal Hum Ora eu sei Quais Que você mais gosta Puta aí Para a Mãe, Papai e Agora você deve estar muito bacana Hum Mãe! Eeeeee! Hummm 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 Não, não Não, não, não Então Eu quero fazer para matar Um colar Tchau 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 Tchau